Oi pessoal, tudo bom? Eu sou Estevão Cubas, médico da equipe 7 de saúde da família de Itapuã, região leste, Distrito Federal. Hoje vou falar sobre planificação na região leste, principalmente os trabalhos de preparo que antecederam a planificação, que a gente chamou de pré-planificação. Os autores dessa apresentação somos esses e, para começar, o que é planificação? Planificação é uma estratégia feita com o apoio do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, CONAS, para organizar serviços de saúde em relação a determinada área de interesse, no caso do Distrito Federal, para a região leste, Itapuã, em 2016 e 2017, risco cardiovascular com enfoque em hipertensão e diabetes. Na pré-planificação, os trabalhos foram feitos para organizar o melhor possível as informações disponíveis no serviço, com a finalidade de unificar o registro dos dados dos pacientes com risco cardiovascular alto, além de marcar os prontuários de interesse para facilitar futuras revisões. O levantamento foi feito com o prontuário de pacientes atendidos desde fevereiro de 2016, 10 meses de atendimento, e com as listas atualizadas dos agentes comunitários de saúde. A primeira foto que a gente escolheu para deixar para a apresentação foi essa de vários prontuários na mesa, várias pastas, várias mãos trabalhando, para poder passar um pouco da ideia do que foram as semanas de pré-planificação. Muito trabalho e muita atividade para um número muito grande de dados. Bom, um dos focos da pré-planificação foi chegar nessa tabela daqui. Nesse print, uma tabela de propósito com as letras bem pequenininhas, para poder caber em uma tela só, são muitos parâmetros nas colunas, tem sempre uma aba duplicada de backup no próprio arquivo, e as colunas, a primeira com os nomes dos pacientes que a gente já botou na tabela, hoje estamos com 197 pacientes, dando para ordenar por ordem alfabética, endereço com quadrilote, para poder ordenar por micro-área, usando o número do quadro ou cores, data da última consulta, da receita mais recente, da revisão do caso específico para tratamento e controle, das comorvidades principais para risco cardiovascular, data de nascimento para cálculo da idade atual, e os dados mais recentes para as comorvidades que a gente está buscando na planificação, pegando risco cardiovascular, especialmente hipertensão e diabetes, mas aproveitando para ter na tabela desipidemia, tabagismo, saúde oral, e ainda espaço para anotar outros dados de interesse, como infarto e insuficiência cardíaca. Para hipertensão, diabetes e desipidemia, também estão na tabela parâmetros de controle, por exemplo, última pressão sistólica e diastólica, Rx, eletro, hemoglobina glicada, rastrige ilusão cardiovascular, lipidograma, e além desse, colocamos também o risco de evento cardiovascular em 10 anos pela American Heart Association, a ARRA, e a pontuação pela escala de coelhos savasse para a vulnerabilidade social. A ideia, então, é ter uma noção clara da situação desses pacientes de risco aumentado. E não só a situação de base, mas também os alvos de tratamento e acompanhamento por cronograma de consultas desses pacientes ao longo dos meses, planejado para as fases posteriores. Para finalizar, na mesma tabela, ainda vão os dados de contato com o paciente. Então, tabela com muita informação, para resumir os parâmetros que a gente acabou de ver. Inicialmente, esses dados foram preenchidos em esquema de mutirão por servidores da unidade e acadêmicos de medicina com os dados de consulta nos prontuários. Na fase atual, eu registro na tabela as informações mais recentes de cada nova consulta ao final do dia. Como é que a gente chegou nos pacientes que estão na tabela? A gente usou aquelas duas fontes. Prontuário de pacientes atingidos de fevereiro a dezembro de 2016 e listas atualizadas dos agentes comunitários de saúde sobre hipertensos e diabéticos em cada micro-área. Os meus atendimentos médicos são impressos ao final de cada consulta e guardados no arquivo da unidade. Mas ficam salvas cópias digitais passíveis de busca por palavra-chave. Cada paciente tem um arquivo. Então, aqui tem nessa faixa das 1.300 anotações clínicas, um arquivo para cada paciente. Nessas anotações, peguei por meio de palavras-chave os marcadores para hipertensão, diabetes, epidemia ou tabagismo. Uma vez identificado que o paciente X tinha uma das comorbidades, o nome dele ia para a tabela, que era impressa para resgate do prontuário usando só a coluna do nome e endereço. Além dos atendidos em consultório, ainda teve a lista dos agentes comunitários com os pacientes de cada micro-área que já tinham registro de hipertensão ou diabetes, independente de já ter passado comigo no consultório ou não. Essa foto mostra o trabalho de resgate nos prontuários seguindo as listas de pacientes já identificados, trabalho com muitas pessoas envolvidas, muitos prontuários em cima das mesas e bancadas, pilha de prontuário pré-organizando. E tendo o prontuário na mão, o próximo passo era fazer o pente fino para completar o máximo possível cada área da tabela, uma parte cada vez, comorbidades e exames pendentes, telefone, última medida de pressão, alvo de tratamento, os campos da tabela. Antes de voltar para o mar de prontuários no arquivo, a gente fazia a identificação visual com as abas coloridas. Essas abas merecem um destaque. Como é que foi o passo a passo disso? Então, um pouco de histórico do trabalho da equipe. Por exemplo, nessa foto, uma das servidoras da unidade, segurando as pastas dos pacientes hipertensos da equipe 8, separados por micro-área. Um número grande de pastas e tinha mais de onde essas vieram. Na equipe 7, a gente usava um modelo de identificação para comorbidades de interesse, e era colocando essas etiquetas. Então, na capa do prontuário ficava o marcador. Por exemplo, hipertensão, diabetes, CID, acompanhamento especial, pré-natal. A gente até pensou em usar esses marcadores no começo para facilitar a preparação e o processo de separação dos prontuários. Cada cor significaria uma comorbidade. Mas com o adesivo na capa, a gente tinha que folhear um por um no arquivo para pegar os prontuários de interesse. Pouco prático quando o número de pacientes é grande. Uma tentativa foi deixar os adesivos na lateral do prontuário, mas tinha mais chances de soltar, ficava fino demais, difícil de ver. Outra ideia foi fazer abas coloridas com papel grampeado. Melhorou, mas não ficou tão prático quanto a gente queria. Para muitos prontuários grampeados, o volume ficava difícil de manejar. Embora já estivesse perto do que a gente queria. Não ficou definido que é hipertensão rosa, diabetes ou amarelo, azul a deslipidemia e roxa tabagismo. E aí fica fácil, porque a gente consegue ver pelas cores, com as abas coloridas, ficando mais altas que os prontuários dentro do arquivo. E além da cor, cada comorbidade também tem uma altura própria na lateral. No final das contas, a melhor solução até o momento foi desafitar as adesivas coloridas para fazer as abas, mais ou menos o tamanho da tampa de uma caneta BIC por prontuário para poder chegar naquele formato de aba, rápido, claro e fácil. Contando o histórico e deixando organizado para apresentar assim, parece que foi mais fácil do que foi na vida real. Todo esse trabalho era feito ao mesmo tempo que continuavam as consultas agendadas, os encaixes para todos os grupos etários, todos os tipos de consulta. As triagens, curativo, grupo, visita, orientação em saúde na sala de espera qualificada, outro projeto nosso, preenchimento dos dados estatísticos de produtividade, enfim. Mexer no motor com motor funcionando, trocar a roda do carro com o carro andando. Tentar sistematizar e melhorar o processo de trabalho, preservando o máximo possível o funcionamento normal da unidade. Essas foram as fases que a gente planejou desde o início, e para a pré-planificação a gente conseguiu andar até a fase 4. Na fase 1, a lista dos pacientes com as comorbidades de interesse, como já foi visto. Fase 2, marcação em cada anotação eletrônica de que o paciente estava na lista de planificação, por exemplo, planificação 2016, hipertensão, planificação 2016, diabetes. Para quando precisar, em 3 segundos, achar 150 com hipertensão, 50 com diabetes, 20 estão fumando, com a palavra-chave fica rápida e fácil de resgatar. Além disso, a separação dos prontuários físicos para pente fino de preenchimento na tabela, identificação visual dos prontuários. Sempre envolvendo o máximo possível de colaboradores para um processo descentralizado. Em fase 4, preenchimento das colunas de interesse da planilha, seguindo as listas impressas. Para planificação, os objetivos agora são revisão de medicações, receitas simples, um outro projeto nosso, e os relatórios da pasta saúde, também outro projeto. Essas são outras linhas de estudo mais antigas da unidade que vão ser usadas na planificação. A ideia é que cada paciente tenha uma receita simples e um relatório de acompanhamento, junto com a revisão do tratamento, está dentro dos alvos. Fase 8, revisão geral do fluxograma para todo mundo, para confirmar para cada paciente se o tratamento e o segmento está sendo o melhor possível, bem identificado, na tabela, tudo resumido, se a gente vai conseguir mudar alguma coisa para melhorar. Então, a fase do ajuste fino do tratamento. E para a manutenção do segmento, os planos são de acompanhamento domiciliar especial, parâmetros bem claros de segmento adequado de cada um dos pacientes nas vidas domiciliares, dentro das várias que a equipe já faz, verificar a data da visita, a data da última receita, se o paciente sabe contar como usa o remédio no dia a dia, se sabe ler, situações de risco em geral. E um destaque, para nossa surpresa, apesar da sensação do grande número de atendimentos realizados, 3.272 atendimentos para 1.266 pacientes em 10 meses, teve um desencontro maior do que o esperado entre os pacientes atendidos nas consultas médicas e os identificados nas listas dos agentes comunitários. Então, para 3 agentes comunitários, foram 134 pacientes marcados e desses 81 já tinham acompanhamento médio, de 60,4% do total. A meta agora é também aumentar a cobertura para esses 39% restantes e para o total dos pacientes, é acompanhamento regular e apoio por agentes comunitários, enfermagem, medicina, nutrição, odontologia, das áreas que precisavam. Então, a ideia para a planificação é dar continuidade nas melhorias. Foi fundamental trabalhar com a equipe motivada, mesmo com déficit e carência da Secretaria de Saúde, trabalhando naquele sentido de primeiro fazer o que é necessário, depois o que é possível, para quem sabe conseguir fazer o impossível. O que foi feito? Foi possível pela integração, motivação e boa vontade da equipe, acreditando que é possível melhorar a realidade de atendimento e condição de vida para uma população que precisa tanto. Aproveitando que a gente tem um processo com todo mundo envolvido, tem uma ajuda externa para a gente conseguir manter um ritmo, tem vários colaboradores, tutores, servidores envolvidos, parte acadêmica envolvida, que é fundamental, para a gente conseguir encontrar um meio de melhorar e até poder compartilhar soluções para problemas parecidos de outros serviços. Bom, relembrando os estudos que a gente conduz na unidade, isso que já está em fase de publicação, colaboradores que a gente teve até o momento, servidores da unidade e a complementação bibliográfica para o nosso trabalho. Obrigado. Obrigado. Obrigado.